Então, gente, eu precisava muito gravar esse vídeo pra agradecer aos recadinhos que eu recebi e aos e-mails que eu recebi também. Esse vídeo eu vou postar só aqui na fanpage, então agora à noite que eu tô gravando, vou postar agora mesmo. Tô com a pele oleosa, final do dia, rosto cansado. Porque eu postei uma fotinha, né, escrevi, porque eu tava meio ansiosa em gravar vídeos. Eu vou colocar um micropore, vou deixar curar um pouquinho mais o machucadinho aqui. Vou colocar um micropore em cima, até pra proteger da luz também, né, é bom pra gravar os vídeos. Daí, assim, ó, eu tenho alguns vídeos gravados, sabe, só que eu tava planejando alguma coisa agora pro Natal. Eu gostaria de fazer uma maquiagem, assim, super básica, super simples mesmo pro Natal. E uma mensagem também muito bonita, um texto que eu procurei, assim, de coração mesmo, que eu quero ler pra vocês. Enfim, é uma coisa de coração. E aí, então, eu fiquei muito receiosa em fazer vídeo, assim, sabe, com esse machucadinho, alguém poderia não gostar. E as pessoas, assim, nossa, tudo certo, sabe, vai, muito bom, assim. É uma coisa, assim, meio que de casa, entendeu? É um tratamento legal que a gente tem. Isso é muito bom. E aí, por isso eu quero agradecer, porque todo mundo falou, não, capaz, faz vídeo mesmo, tudo certo, não te preocupa. E se aquele outro, claro que vai sarar. E aí, gente, foi uma coisa super boa que aconteceu. Aqui em casa, eu peguei um paninho, porque choveu aqui bastante, tal, e aí choveu ali na porta da minha casa. Faz mal falar isso, vocês me conhecem, né? Sou simples, gente. E daí choveu, eu fui pegar o pano, rapidão, assim, sabe, e o pano caiu da minha mão. Aí eu me abaixei pra juntar o pano, e aí aquela abaixada rápida me deu uma tontura. Ai, minha blusa tá torta. Me deu uma tontura e escureceu muito nos meus olhos, assim, não vi nada. E aqui dentro de casa tem um murinho de tijolo, assim, simples, que separa a sala da cozinha. Até parece que é muito grande, né, mas é uma peça só, tá? E aí eu me abaixei e escureceu o olho, né, e eu coloquei a mão no muro pra me apoiar, só que eu errei o muro e aí deu na quina de um tijolo. Olha que legal. Mas, enfim, assim, tá vermelhão, assim, tal, mas tem já, tá curando, sabe, tranquilo. Então, gente, olha só, eu vou gravar alguns vídeos assim, sabe, e eu vou ser a mesma pessoa, né, só que vou ter uma mariquinha a mais ali no rosto até sair, tá? Mas eu quero agradecer muito mesmo os e-mails que eu recebi, os recadinhos aqui na fanpage. Uma brigadão mesmo, gente. Na verdade, eu sei que vocês são muito compreensivas, assim, né, porque a essência da gente não muda nunca. Enfim, por fora pode mudar, mas a essência não. E eu quero agradecer por isso. Eu tô toda torta porque minha blusa tá torta, tá tudo estranho. Mas, enfim, gente, muito obrigada, tá? Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. E domingo pra segunda teremos vídeos. Um beijo!